Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vou deixar o seu like, fortalecer, tá ligado mano? E na descrição aqui do vídeo tá o link da rapaziada que participou, já vou falar logo agora que é o Tico BMX e o TidGamer, o canal deles tá aqui na descrição, fechou? Vamos lá, e tamo com a meta de 100k no canal do Ala, link na descrição também, demorou rapaziada? Galera, hoje eu vim aqui, mano, vim cedinho aqui na oficina, só pra ver como que tá o esquema né, eu acho que eu cheguei mais cedo que os malucos, só pra ver que não tem ninguém trabalhando ainda véi, eu cheguei bem mais cedo Mas mano, vocês não tem a noção véi, tô tão ansioso pra essa oficina ficar pronta véi, eu sei que vocês falaram aí nos comentários que a oficina parece um pouquinho menor que a outra, só que não véi Vocês vai ver não que ela estiver pronta, você vai ver o tamanho que ela vai ficar, vai caber muito mais carro dentro da sua oficina, vai ter mais elevador, tá ligado? Vai ter dinamômetro, vai ter uns bagulho muito louco, e aí mais pra frente eu vou meter uma estufa pra fazer pintura né, porque na que eu mudar pra cá eu não vou poder fazer pintura ainda né, que eu tenho que mandar adaptar tudo certinho Mas mano, sem maldade véi, tô muito feliz cara, um sonho aí é ter minha oficina própria, construída do zero e tá dando certo véi ó, saca só, oficina nave mano Então rapaziada, eu vou lá pra oficina né, na minha oficina alugada no caso né, que eu pago assim por mês pra ter aquela porra lá Pra poder começar a trabalhar de novo né mano, deixa eu pegar o carro aqui, tô com o carro do mecânico, eu fiquei com ele mano, eu peguei ele ontem, esse carrinho aqui né, pra quem viu o vídeo anterior O mecânico me emprestou né, pra eu dar um rolezinho, e aí eu tô com ele até hoje né véi, nem devolvi Mano, o bom daqui também galera, olha o tanto que é o movimento véi, e passa muita polícia, então tipo, pra acontecer um ataque terrorista vai ser muito difícil né cara Se acontecer, passa a viatura aí e já fortalece né mano, deixa eu dar a volta por aqui mesmo, deixa eu ver se vem vindo polícia Tá de boa né, que aqui não pode fazer essa volta não mano, ó o carro do mecânico anda, vai isso, nossa senhora, ó, o bagulho está no drift irmão, tá bagaceira véi Esse carro tá forte, e outra também rapaziada, eu vi vocês perguntando assim pra eu fazer, pergunta não né, pedindo pra eu fazer um racha com o mecânico Tipo, o mecânico é esse Skyline chave do bagulho, e eu com o meu Monza, mano, não tem condições de eu ganhar desse carro véi, nem sonho eu não consigo ganhar, sabe por quê? Porque esse carro aqui é biturbo mano, é duas turbinas tá ligado, se eu não me engano tem mais de 700 cavalos no motor, meu Monza só tem com 400, entendeu? Então tipo, se você for comparar né mano, não tem nem condições de correr véi, sem contar que esse carro aqui já é preparado pra isso mesmo Né, pra correr e pra drift, então Não tem o porquê a gente apostar racha Mas, tipo, se surgir tipo um Gol, um Opala, esses carras assim na rua mesmo, aí eu tenho as moradas de apostar racha, porque eu sei que o Monza dá conta Mas, desse carro aqui que é Se eu não me engano, esse carro aqui, eu agora não sei se ele é chinês ou ele é americano hein véi, acho que é chinês Se vocês que conhecem mais, vocês deixem nos comentários, é chinês né mano, ou japonês, deixa nos comentários que vocês conhecem mais Não tem como a gente competir né mano Esperar esse semáforo aqui Bom, não tem polícia né, deixa eu dar uma olhadinha, dá pra passar no vermelho mano, o mecânico nem vai saber mesmo Na aceleradinha cabulosa aqui no bagulho, olha como bagulho se acanta pneu rapaziada É muito bruto véi esse carro tio, aproveitar que esse semáforo tá aberto ali ó Olha, o bagulho tá jogando da que jeito mano Tá bagaceira véi, olha Tá maluco, é muita força pra um carro só mano Deixa eu entrar aqui na oficina de boa Ó, até que o mecânico tirou o carro do padre pra fora hein, acho que já tá pronto hein mano Ó o mecânico, ah ele já tá no projetinho arrumando o lancer do maluco lá véi Ô mecânico Deixa eu parar o carro dele aqui né Certinho, aê moleque, agora tá no esquema parça E aí, como que anda os esquemas aí, o carrinho do padre tá pronto mano? Ah, o do padre tá finalizado, ó, tá no jeito, só falta ele vir buscar né Inclusive eu falei com ele já, pra ele vir buscar hoje aí mano Ah, ele falou que já tava então, beleza Ó, mas esse aqui cara, porra, não tô conseguindo nem tirar a roda mano, tá tudo zoado Nossa mano, ó como que dando, caralho a roda do lado de cá tá mais baixa que a outra Nossa, afetou o eixo do bagulho véi Tá zoadaça mano Mano, eu vou te falar o bagulho, deixa eu dar uma olhadinha aqui véi Eu vi que você tá dando umas marteladas ali Olha o padre aí Ô padre, beleza cara Pera aí, só um minutinho que eu já atendo você mano, só um minutinho Ô mecânico, vamos fazer o seguinte véi Deixa eu dar uma olhadinha aqui véi Liga pro dono desse carro, fala que deu perda total mano Fala que não tem como arrumar isso aí não É, não tem jeito não né cara, que a gente vai perder só tempo e depois ele não vai querer pagar não Porque não vale a pena Olha aqui, olha como tá o amostridor aqui, vem cá ó Olha o jeito que tá o amostridor pra cá, tá torto, tudo torto o amostridor aqui mano Nossa Não tem condição ainda É, dá um salve nele lá, se tem um radinho dele, não tem? Tenho, tenho É, fala que esse carro aí não tem conserto véi, pode mandar pro ferro velho Tranquilo Demorou Ô padre Ô menino Tivei buscar o carrinho né mano, aí o que você achou do bagulho É pai, tô vendo o negócio, ficou bonitão hein Ficou bacana né, ó, saca só, pintura novinha, zera Ó, não tem nenhum detalhe véi, ó, certinho Vermelhão bonito, olha só É, é vermelhão mesmo véi, é o jeito que se pediu Tô vendo, ó, vocês deram uma limpada no interior dele também hein Fih, aqui a gente faz tudo mano, a gente vai mexer no carro, a gente já mexe interior, já faz tudo mesmo pra ficar prontinho, prontinho Menino, eu gostei, bacana Ó, o motor a gente deu ali Não, tem que, o que, oi É, eu avisei o cara lá mano, o cara ficou meio desanimado, achou que tinha jeito ainda, mas ele falou que beleza Depois ele vem aí só pra pegar o carro com guincho, sei lá É, que vai ter que acionar o seguro né mano, poder ver se o seguro paga outro Isso Não, mas tô de boa Ô, seu padre, é só um detalhe, quando tiver camisinha usada, você joga fora cara, não deixa ali dentro não que é foda, tá ligado? É, 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 ah menina, camisinha não, seu, que lá que é balão de fazer bexiga de festa infantil, sabe? Ah, então eu tô usando esse balão do jeito errado tá Ih rapaz Então Mas aí, vamos fazer o seguinte, ó, o padre ficou ó, o preço ficou dois mil, tá ligado? Porque a gente teve que fazer a, lixar, jogar o prime né mecânico Teve que depois jogar o vermelho, o vermelho mesmo que você pediu né Foi difícil de achar esse vermelhão aí Não, mas vermelhão, vermelhão mesmo, vermelhão, vermelhão É, vermelhão mesmo Eu tô vendo, ficou vermelhão mesmo É, vermelhão mesmo E aí mano, a gente já aproveitou e fez a limpeza pro seu carro que tá sujo hein mano Parece que você vai com o carro na horta, pô Tudo sujo pro dentro de terra Esse vermelho aí chama vermelho Chico, ele é bacana pra caramba viu Rapaz, então é bonito né, ó, limpou o motor também, ó, dá uma olhadinha aqui ó Esse negócio de terra aí que eu tenho uma plantação aí no interior, só Ah, entendi E aí eu vou lá direto Pode crer Falar pra você, se você for vender esse carro aqui mano, é só você zerar ali o, a quilometragem do veículo Praticamente ele passa como zero né, nunca usado Porque tá perfeito velho, né, deixou daquele jeito supimpa, né não mecânico Eu tô vendo, rapaz, tá maravilhoso hein Ó, e ficou dois mil reais, você vai pagar no dinheiro ou no cartão? Ô rapaz, dois mil reais? É, dois mil conto Ô meu querido, que Deus lhe pague viu Não, não Foi muito bom ser Não, rapaz, o certo é certo né, dois mil conto aí o padre Porra Então rapaz, Deus vai te abençoar aí rapaz Não, não vem dessa não o padre Não, abençoar ele vai mesmo, porque ele quase morreu pra levar seu pescoço né Verdade Aí o trampo é outra história É, o trampo é o dos clientes né mano É, é verdade hein Você vai pra lá no cartão? Se for no cartão, o mecânico pega Pega a maquininha lá pra mim mecânico Aceita, vixi Vamos pegar ali a maquininha, pera aí A gente só, a gente só trabalha com xerequinha card mano, só com esse Bacana Deixa eu ver aqui Ó rapaz, é igualzinho o meu mano Igualzinho É uma coisa, é o platino né É o platino É filho Aí ó, chega próximo lá É eu, você então e o Shibungo né Isso Tá certo Passou Passou Calma aí que eu tô pegando o sinal aqui Pera aí, só um pouquinho Pera aí, vai dar Caralho, acho que é aqui no canto que dá sinal né É, ali no cantinho mesmo Aí perto dessa caixa de ferramenta vermelha aí Vermelhão Aí ó Pegou? Aí, 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 passou, passou, passou Beleza Aí, beleza, deixa eu guardar então Então tá isso aí ô mecânico Ô mecânico não, ô padre Tá de boa então Pode pegar seu carro e já vai Beleza, então pode ir né Deixa eu perguntar um negócio Oi Outro dia eu vim aqui Tinha um rato aqui nessa oficina Cadê ele hein Ah, é o... É o Rás Cadê ele ô mecânico? Boa pergunta Chapaque Pô, será que ele fugiu pô? Acho que ele deve estar lá fora procurando comida Porque aqui ele limpou tudo mano É o Rás Rás É rapaz É o Rás Mas tá firmeza viu É, então tá Ó Chipito, muito obrigado viu Obrigado você cara Valeu viu mano Depois eu te liguei Quer conversar um negócio com você viu Ah não, demorou Só dá um salve que a gente troca ideia Tranquilo, um abraço pro César Falou, um abraço Fica cuidando o cu Caralho, mecânico Hoje não tem mais nada pra fazer né mano Podia dar um rolezinho né véi Ô Chapaque Você tá de boa Eu queria ver se dava pra me liberar E mais cedo cara Claro, pode ficar à vontade mano Porque assim ó Eu peguei o carrão ali mano Tô querendo dar uma treinada ali De utilizar com a bunda Tá ligado Ah Bom, vamos lá Se quiser eu vou junto com você mano É então É perguntar se você não tá afim né Porque de repente Partiu Porque ó Sabadão né mano Você pode ver que o movimento tá fraco Então vamos fechar a oficina um pouquinho mais cedo E vamos partir lá pro treino Eu vou de moto então Mas e aí Você gostou do carrão? Nossa Eu ia falar pra você que o bagulho entra na curva Da que jeito tio Jogando aquele naipe mano Você é louco Eu vou pagar a vida toda Mas vou pagar feliz isso aí Pagar Pô Tem um lugarzinho Que os caras me deram um toque Que é maneiro pra gente treinar Que é perto do pier Tá ligado Tem uns container lá É mais vazio assim É onde para os naviozão né Pra fazer aquele embarque de mercadoria Tá bem Isso Isso lá mesmo Vambora então Bora lá então Vou pegar a MTzona aqui Deixa eu montar aqui Já tá partindo o bagulho Aê Galera Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Mano Vocês querem que eu pintar a MTzona De que cor cara? Deixa nos comentários aí Mas frita mesmo Pra saber que cor vocês vão querer Que eu pintar a MT-09 Demorou? Porque aí a gente pode fazer Uma pintura chave né Mano aqui ó Vocês querem que eu pintar a roda também? Vocês escolhem aí Guidãozinho Vocês escolhem aí Fechou? Ô mecano Vai na frente aí mano Vamos lá então galera Aproveitar que o tanque tá cheio ali né Tá suave Caralho É o mecano drift moleque Tá bagaceira Mano tá manjando mesmo Olha já já ele tá participando de campeonato Aí vocês vão ver A gente indo pra vários campeonatos Olha a MTzona tá bem anda demais Só não entra no drift Tá manjando hein mecânico Caralho hein filho Tá daqui jeito hein É que aqui é meio arriscado cara Muito carro e tal Mas lá dá pra andar de boa É vamos andar de boinha aqui mesmo Porque aqui é complicado Esperar ele passar na frente Quando você não edifica direito né galera Eu sei que é lá no pier Mas vai saber o local que ele vai certinho né Vamos andar de boa aqui Nossa como tá o trânsito aqui velho Que bagaceira mano Olha o mecano saindo no drift Tá maluco Olha Eita moleque Ó filho Cuidado pra não fechar eu hein vacilão Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Aí galera Tamo chegando hein Aqui que é o pier ó Aqui tem uns naviozão cabuloso Tá vendo ali ó O algo é pesado mano Olha esse curvão Que chapa Pra não me deitar Caralho O mecânico manjando parça Nossa Dá até vontade de ter um carro desse mano Isso aí é louco Foda que eu não posso investir em nada assim né mano Que eu tenho que Terminar de construir oficina Tenho que ver se vai dar certo Porque se eu começar a investir em carro desse jeito aí mano Eu acabo falindo Entendeu E sem contar que eu tenho vontade de comprar um Civic né mano Eu falei pra vocês Um Civic geração 10 Que 2017 Nave Então né Eu não posso ficar gastando muito Parar aqui do lado do mecânico Vai E aí mecânico E aí bora lá Vambora Vai pra onde Cara você tem que estacionar a motinha né Ah é melhor deixar por aqui né Ah vou deixar ali ó A gente tem aqueles bagulhinhos de venda ali ó Aí sim ó Deixa eu parar aqui rapaziada Olha Até que dá pra vir comer um lanche depois hein mano Que bacana Deixa eu parar aqui no cantinho ó Aê moleque Vamos pro peão Deixa eu correr ali no mecânico rapidinho Ó como eu vim esquentando Você vai levando então agora hein Você tá de brincadeira Você quer que eu treino no Drift É pô Você não quer Você não curtiu a parada também Rapaz Vamos lá Vamos tentar hein mano Faz tempo que eu não treino Você tava mandando bem pra caramba Aquele dia lá Deslizando com a bunda Falar pra você que aquele dia lá O bagulho As pistas eram grandes né mano Agora aqui ó Como que é bem movimentado mano É mas aqui é bom pra treinar mesmo ó Pode ver É vamos tentar então hein Vamos lá Caralho O bagulho é louco hein mano Vamos conhecer a primeira pista né Que eu quero saber como que é Ó ó Ó aí sim ó Tá mandando bem caralho O bagulho é da hora mano Você é louco parça Sai da frente ô viado Atrapalhou o bagulho Caralho tá mandando bem Chapax Por que que você não pega um carrinho desse também mano É que eu quero pegar um Civic mano Opa dei uma girada aqui agora Eu quero pegar um Civic tá ligado Esse tá ligado que eu não posso investir muito agora Com a da oficina né Ah é foda né mano Isso que é complicado Pô mas eu tô pensando aí cara Treinar um bocado Daí começar a participar dos campeonatos aí cara Ô mano eu fiquei sabendo que isso daí dá dinheiro hein velho É então É porque é foda o investimento no veículo né Você gasta muito cara Gasta mano Mas aí eu vou correr atrás de uns patrocínios também Entendeu Sim sim isso que é ótimo Porque esse seu carro Esse carro aqui Se der problema no motor Você tá ligado que vai dinheiro né É então O bom é que a gente manja de mexer e tal Pra dar uma arrumada Mas peça é caro É o problema é as peças Que tem que ser pistão forjado Biela forjada Esses bagulhos Olha porque ele corre demais mano Aqui já deu 140 no bagulho Rapaz mano Nossa chega a dar uma pressão né Dá Dá foda mano Deixa eu virar aqui certinho Deixa eu voltar Que esse lugar aqui é meio sem saída mano Olha o maluco passando pertinho de nós aí Olha Vamos lá É doceiro em quatro no meu carro Eu mato ele É a fia Desce na porrada esse maluco tio Olha que da hora velho Caralho É isso sim Só que eu tô meio enferrujado ainda mano Tô sem Ter muitas manhã no bagulho Ó Ah mas é treino cara Se vai treinando O bagulho fica louco Vai ficar da hora né Eu também tava enferrujado Aquele dia que a gente foi lá Na disputa lá mano Mas ó Já andei Já andei dando umas treinadas aí Tô nos drifts Não eu fiz isso Saindo lá do ofício no drift velho O bagulho foi a maior chave mano Vamos ver se eu faço aqui o drift Ó Ih rapaz Quase Deu uma ralhada Quase hein Quase Essa foi no limite Essa foi no limite Não pode ser assim não Pode ser assim não Ó Ó Agora foi hein Ó Aí sim Vamos virar pra cá Ih tá Agora deu uma batidinha Será que estragou o bagulho Deixa eu ver Caralho Rapaz Nossa Deu uma raladinha no carro aqui Mas tá de boa mano Ah não Mas é só pintura É Deu uma pintura Mas faz ali rapidão Caralho Bagulho é treino mano Tem que treinar mesmo Quer tentar ir mano Cabe você fazendo drift no bagulho Fih Bora Então vai lá Eu vou sair aqui Vou ficar só de olho hein Então vai Vou ficar aqui na esquininha Deixa eu fechar a porta pra você aqui Vai lá Que eu vou ficar na esquininha olhando hein Vamos ver rapaz Esse mecânico tá aprendendo mesmo hein Olha Eita bagaceira O bichinho some no bagulho Parça Tá maluco Vamos ver se ele vai voltar Aqui fio Passa aqui Vamos ver Ali vindo aí Ih rapaz Ih Caralho Olha aí Eita mano Tá maluco Então galera É isso aí mano Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer Tá ligado Se inscreve no canal Se você não é inscrito mano Quem participou desse vídeo aqui Foi o Tico BMX E o Tico de Gamer Dá um salve aí rapaziada É isso aí Galera Deixa aí nos comentários também mano Se vocês querem que o Meccano Comece a aprender bastante drift mano Que vai que ele começa a se meter em campeonato né mano Aí começa a surgir mais serviço pra nós Esses bagulha aí Tá ligado Ó porque ele tá manjando Fio Olha lá Tá bagaceira Então é isso aí galera Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer